O amor e a paixão pela Unidos da Tijuca é pra vida inteira Unidos da Tijuca, és musa, és tradição És a escola do meu coração Unidos da Tijuca, és musa, és tradição És a escola do meu coração Ele não vai vencer Ele nunca irá nos exterminar E o Urupari jamais triunfará Está chegando a escola da minha vida Canta forte, Unidos da Tijuca E vinda a bateria Aruanda, Ê, Jurema Aruanda, Ê, Jurema Hoje a tribo do Borel Desce o morro, vai a luta Minha aldeia é resistência Tijuca, Aruanda, Ê, Jurema Aruanda, Ê, Jurema Hoje a tribo do Borel Desce o morro, vai a luta Minha aldeia é resistência Tijuca, Aruanda, Ê, Jurema É da gente para isso, no só quem Na época é abençoado de monão Sou encantado, sou encantado É bem prometido a bela cunhadã Tupana aquece, feição divinal A cor entorpece, desejo carnal De encantar a índia com o seu olhar O toque da serpente O toque da serpente a semear Sacra do fruto da desunião Que a cobiça tomou Direito de plantar no canto chão É forte, julga É forte, julga É forte, julga Foi com luz, a vida em outro rumo A luz de um novo mundo, Cauê Olhado por mim, magia pra curar A fome da inveja De novo, de novo, de novo Eu não brinco por mim, a vida em outro rumo A luz de um novo mundo, Cauê Olhado por mim, magia pra curar A fome da inveja Que mata, consome Na maldade de Urubali Não basta apagar o nome Se a essência é resistir E quer nascer Semente pra acolher A nossa gente A nossa gente Caracho é Faz sinfonia pra zonfonecer Saqueira é mau é Primeiro a resplandecer Viva de fogo Viva de fogo Viva de fogo Amanhã Ele beberam aranha Sou herdeiro Não me curvo a nenhum tirano Jamais, jamais Me encheram te julgando Sou herdeiro Não me curvo a nenhum tirano Viva de fogo Viva de fogo Aruanda e Jurema Aruanda e Jurema Hoje a tribo do Morel Desce o morro pra luta Minha aldeia é resistência De novo Aruanda e Jurema Hoje a tribo do Morel Desce o morro pra luta Minha aldeia é resistência Te junta Vem de gente Paraíso Pois a vida te junta Meu presidente Quer tanta onda Aquele contínuo Adeu a cunhadão Tudo me aquece Pensão divinal Até o que acontece Desenvolvimento Vem da paraídea Com o seu olhar Com o toque da serpente A semear Sagrado e fruto Da desunião Que a cobiça Tomou Direito de trocar no sol do chão Vem de confus A vida em outro mundo A luz de um novo mundo A fome da inveja, a fome da inveja. Vamos girar, vamos girar, vamos girar. A longe um novo mundo, o Cauê. A fome da inveja, que nada consome. Não basta apagar o nome, se a essência é resistir. Renascer sem mente, pra acolher. A nossa gente, carajo é, vai se fornecer. Vamos mesmo em casa grande, é que é o momento, é o momento, é o momento, é o momento, é o momento. A fome da inveja, que nada consome. Desce o morro pra luta, minha aldeia resistência. Tijuca, Aruandaê, Jurema. Aruandaê, Jurema. Hoje é um tribo no Corel, desse morro pra luta. Minha aldeia resistência, Tijuca. Minha aldeia resistência, Tijuca. Unidos da Tijuca, tem que respeitar o nosso pavilhão.